Mantenha o distanciamento, curte-se. 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 Aplausos 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 Um real! Esse cabelinho, o cabelinho de futebol, vai ficar no barilho, parece um chute da pele fora da área, viu? Um campo aberto e aí o chutebol. Ó, Matheus! Faz costas não, Matheus! Aí, Matheus! Aí, Matheus! Aí, Matheus! Aí, Matheus! Vamo pra cima, vamo pra cima, vamo lá, vamo lá! Aí, Matheus! Vamo pra cima, vamo pra cima! Puxa a bola pra cá, caralho! Esse é o meu duas vezes! Astaçaazaoa! Puxa! Puxa! Puxa a bola! Manda, forte! Puxa! Matheus, quando você pega essa bola aqui, corta pra dentro e não perde ela não, caralho! Matheus, pode dar um passe aqui ao outro lado! Matheus, está ouvindo, Matheus? ... e o Serra, com certeza, vai afundar o peito de uma reação. É isso aí, Matheus! É isso aí, Matheus! É isso aí, Matheus! Bota pra pegar na arma, bota na cara dele, bota na cara do goleiro! É isso aí. A gente reparte a turistos de uma nova, uma nova, uma pessoa que está aqui na frente, e os caras de um ativo que estão sendo sentados, e os caras de um ativo que estão sendo sentados. Oeste, 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 oeste. Oeste, 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 oeste. Oeste, 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 oeste. A gente está aqui. A gente está aqui. A Matheus, olha as costas aqui. A Matheus! A Matheus, olha as costas! Vou, vou, vou! Obrigado, obrigado! Um ano vai Pará, vamo embora! Ei Matheus, fala o que é Matheus! Em Cres fermo! Vão para a área! Obrigado pela audiência, o Real, o cruzamento para a área, não tinha ninguém Ah, devorante vai chegar na área! É! É! Vai, vai, vai! Vai! Deixa matar oante! Vem! 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 O patragon, o santiago se pegar pode levar santiago Tem que arrastar santiago O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?